Oi, gente! Estamos de volta com mais um Notícia Boa para a Ana. Eu sou a Ana Tigrinha e estou aqui com o Beto Pacheco. Oi, Beto! Olá, Ana! Vamos lá para esse papo de palco e bastidores hoje. Nossa, olha que vai render história, hein? Com certeza. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos mergulhar na história para falar de um lugar que se consagrou no imaginário cultural do Paraná e do Brasil. É uma história que começa em 1884, quando Curitiba ainda não tinha nem energia elétrica e nem veículos de transporte. Foi naquele ano que o Teatro Guaíra começou a escrever a sua história, que agora, em 2024, completa 140 anos. E é de histórias que o Guaíra é construído, seja aquelas espetaculares que são encenadas em seus palcos, ou mesmo as de bastidores, que são feitas por artistas, personagens, técnicos e um público cativo, que tantas vezes se emociona na plateia. Tão antigo quanto moderno e atual, o Guaíra foi palco da história do Paraná e da história do teatro, da música e da dança brasileiros. E para iniciar este ato, estamos aqui com o Cleverson Cavalheiro, que ele é diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, e com o iluminador e light designer Beto Bruel, que tem em seu extenso currículo a assinatura de luz de cerca de 100 peças no Teatro Guaíra. Prontos para contar essa história? Sim, sim, vamos. Vamos tentar. Vamos tentar. O duro é condensar em 40 minutos, 140 anos de história, né? É, a gente sempre acha que 40 minutos é muita coisa, mas aí quando você começa... Aí passa a correr, tá falando agora com você a respeito disso. Vai que vai, tamo aí. Vamos lá, né Beto? É, eu acho... É muito interessante se pegar uma estrutura que tem o Guaíra hoje em dia, que são três auditórios, e ter... Ele está tão atual dentro do contexto brasileiro, com a manutenção, que é muito difícil se ter uma estrutura dessa e manter uma estrutura. Então, eu acho muito interessante se ter o Teatro Guaíra à disposição da população. Sim, com certeza. Ô Beto, olha só, pra quem está nos vendo no futuro, não é a data que eu vou falar, evidentemente, que na última sexta-feira, mas quem está vendo no futuro vai entender o que eu vou dizer. Na última sexta-feira, eu estava no Guairinha assistindo Virgínia com a Cláudia Abreu. Olha só. É... Que foi um momento muito legal, inclusive... Você tem uma super história com esse espaço, inclusive com essa história dessa peça, não é verdade? É muito interessante, né? Que o Guairinha... Eu comecei... A primeira luz que eu fiz foi no Guairinha. Foi meio... Eu era amigo do... Eu estudava no Cláudia Estadual. O Cláudia Estadual tinha um festival de arte colegial e a apresentação era do Guairinha. E eu era amigo do pessoal que resolveu montar uma peça. E chegamos no Guairinha, perguntaram quem que ia fazer a luz. Não tinha iluminador. Eu falei, deixa que eu faço. Fez a luz iluminador. Isso foi 12 de outubro de 1971, às 21h50. Então, minha profissão tem dia e hora que começou, né? Foi a hora que eu liguei aquela mesa de luz que está lá no Guairinha, guardada lá. Então, é muito interessante. Então, isso foi há 53 anos atrás. E sexta-feira eu estava de novo, que eu chamo o Guairinha da nossa catedral, né? Porque os outros são tudo paróquia. Então, o Guairinha da nossa catedral. E por coincidência, eu estava lá no Guairinha de novo. E está bem cuidado, está bonito, o Guairinha está lá. E a Cláudia ficou muito feliz, sabe, com a temporada que ela fez em Curitiba, com a reação da plateia. Foi muito bom. Inclusive, essa peça é uma das coisas que eu achei muito interessante. Eu acho que dá para contar um pouco da tua história a partir dela também. Porque a peça, ela faz... Conta a história de Virginia Woolf, mas assim, de uma maneira a partir do fluxo de consciência, a partir da história das irmãs, a partir também da história da mãe. E você foi usando a luz nessa troca das personalidades e personas, né? Em que momento um iluminador entra? É quando já está pronto o roteiro? Quando já está tudo? Que horas você entra para agir numa peça como essa? Geralmente, no início do ensaio, lá, quando eu tenho as primeiras reuniões com o diretor, onde ele vai mostrar mais ou menos a ideia dele, eu sempre digo, a minha profissão, eu tenho que entrar no cérebro do diretor para ver o que ele quer dizer com aquele texto. Que é engraçado, né? No primeiro dia que você vai numa leitura de peça, tem 30 páginas em cima da mesa que aquilo vai se transformar numa... Que nem a da Virginia. Um dia nós sentamos, tinha aquele texto em cima da mesa ali e se transformou nessa obra, né? E a ideia, desde o começo da Cláudia, né? Que é o primeiro texto de teatro dela, era que não tivesse cenário. Então, aumenta muito a estabilidade da luz se transformar no cenário também. E como ela vai... É um monólogo e ela faz vários personagens, a função da luz, eu tenho que ajudar o diretor, que era o Amir Haddad, a contar aquela história. Que se aquela luz, se a peça não tivesse nenhuma mudança de luz, sabe? Ia ficar muito mais difícil de entender. Então, todas aquelas mudanças de luz de personagem que tinha, era uma maneira de eu tentar ajudar a contar a história. E o Amir Haddad achou boa a ideia e então aquilo aconteceu, né? E tem aquela cena difícil ali, a cena dela dentro d'água, né? Você tem que... Como é que você faz aquilo? Fabuloso. Eu testei uma projeção, testei um monte de coisa, né? Pra chegar naquele resultado, né? E você tem que passar que ela tá dentro d'água, né? Sim. Sensacional. Então foi bom, né? Olha, se depender de mim, tá lindo. Não, porque o Guainhinha continua em mais 140 anos, mas gente... E continuar fazendo. E, Clarice, a gente pode confundir. A gente tá falando de 140 anos de história, mas esse prédio é um prédio moderno. E o prédio tem 70 anos, que foi com a inauguração do Guairinha. Conta um pouquinho desse processo mesmo. Por que a gente tá falando de 140 anos de história e 70 anos desse prédio e depois ainda 50 anos do Guairão? Nossa, vamos lá. Atenção. Três horas e quarenta. Vamos lá. A história, ela começa em 1884, né? Então ela vem aí. O espaço era o Teatro São Teodoro, que fica na Doutor Murici. Era um prédio que tinha ali. E a partir do início, 1900 e pouco, ele se transforma naquele mesmo espaço, ele se transforma no Teatro Guaira. Guaira com Y. Guaira com Y. É, foi na Reforma de 1900. Isso, na Reforma de 1900. Ah, porque ele foi um presídio também, né? Depois de um momento, ele virou teatro, virou presídio. Exato. E aí foi, ele teve todas essas transformações. E aí, enfim, teve daí depois ali, teve a questão do Corpo de Bombeiro, que tava próximo, daí tinha um espaço ali da biblioteca pra leitura. Enfim, aí o governo Lupion, aí já no final dos anos 40, abre um grande concurso pra fazer um teatro, um teatro oficial do Estado, nesse 1948, né, Beto? E aí, teve esse concurso. E, enfim, e esse teatro, na verdade, é uma curiosidade do Guaira, né, do Guaira, que esse, quem ganhou o concurso, não foi o que é o Teatro Guaira hoje, né? Então, aí... O desenho. O desenho, a arquitetura, a ideia, né? Então, tinham alguns projetos. E, na saída do Lupion, quando entrou o Bento Munhoz da Rocha Neto, o governador, na época, inclusive a questão da própria construção do teatro era pra ser ali, onde hoje é a Praça Rua Barbosa, né, Beto? É, começaram a construir lá. Começaram a construir isso. Na Rua Barbosa. O projeto que ganhou. O projeto que ganhou, começaram a construir na Rua Barbosa. Mas aí não deu continuidade. Não, porque... Entrou o Bento. Entrou o Bento, e ele fez aí um conselho, fez uma reunião com todos, e perguntou, tem que ser este projeto? Eu posso fazer uma escolha como governador? Bem, vamos lá pra história, né? E aí ele acabou escolhendo esse espaço, esse projeto que é hoje do Rubens Meister, né? Que era um rapaz, um jovem aí, de 26, 25, 26 anos. E ele escolheu o terceiro. O que tinha tirado em terceiro lugar e escolheu o lugar ali pra ficar em frente onde é a universidade. E aí ficou muito simbólico esse espaço, né? Porque você tem ali hoje, na praça, você tem a Universidade Federal, que é um prédio clássico, uma arquitetura toda, né? Nesse estilo. E em frente ao teatro começou a grande construção do Complexo Teatro Guaíra, que hoje é o Centro Cultural Teatro Guaíra. Na verdade, na época, com dois grandes auditórios, que foi feito uma parte, porque havia uma necessidade também que ele fosse terminado, né? Que essa construção, ela estivesse pronta lá por volta de 1953, por conta da emancipação. Centenário da emancipação do Paraná. Exatamente. E daí foi feita a grande, né? A Pedra Fundamental foi lançada e foi construída. E uma parte do complexo que hoje é o Guairinha, né? Essa parte da Rua 15, que é o nosso conhecido Salvador de Ferrante, o Guairinha, inaugura em 1954, final do ano de 1954, esse teatro. Então, o Guaíra, nesse espaço que ele está hoje, o grande teatro Guaíra, é ali na Praça Santos Andrade, foi inaugurado em 1954. Depois, aí se foi, né? Teve aí a outra parte, ele teve alguns eventos também, ele foi feito a estrutura, né? Do teatro e do grande auditório. E aí eram feitos alguns tipos de eventos, sem terminar a parte grande. E aí, no ano de 1969, 70, por aí, ele pega fogo, né? Pegou fogo. Pega fogo. É, o Paulo Pimentel resolveu terminar o Guairão, né? Era pra inaugurar em 70, só que queimou em 69, né? E daí entrou o Emílio Gomes, o outro governador, que refez e estreou em 74 daí. E ficou marcante, né? Ficou 20 anos depois, o Guairinha ficou um arco. E realmente o responsável pela construção é o Paulo Pimentel, né? Ele que resolveu ali em 66, mais ou menos, falou, vamos terminar esse teatro aí. Vamos terminar esse teatro e vamos lá. E quando pegou fogo, tem uma história que ele foi lá... Tentou entrar lá. Tentou entrar pra pagar. Essas curiosidades que a história conta pra gente. Que os bombeiros seguraram ele, ele queria entrar lá. Sim, ele queria. Então, é bem interessante essa história. E em 74, a gente inaugura o Guairão. Isso me lembrou a história, talvez até tenha sido isso naquela nossa última entrevista, que tenha dado esse gatilho, eu não vou lembrar, da história do B.B. King, que tenta salvar a guitarra dele, a Lucille, de um incêndio. E aí a gente acabou citando, porque o B.B. King, por exemplo, é um dos grandes personagens que passaram pelo Teatro Guaira, né? Ah, sim. O B.B. King... Pra gente ter uma ideia dos nomes que eles tiveram. O B.B. King, entre outros grandes artistas, né? Internacionais, nacionais, Baryshnikov, né? Que passou por lá. E nessas passagens eu tive a oportunidade de estar trabalhando nesses eventos e vendo, né? Participando, né? Também de 140 anos você tá lá de 130 mesmo. Ele ajudou a apagar o fogo, ele também. Eu tava lá, o Curte Circuits, os dois irmãos que botaram fogo, eu tava ali, não façam isso aqui. Mas a gente tava... Como eu sempre trabalhei na técnica também, tive o prazer de conhecer o Beto também, já, né? Ele já era um nome bastante conhecido dentro do cenário artístico do Paraná. Mas muito... Eu tive muito essa vontade de trabalhar ali dentro do teatro, já quando eu comecei a fazer como ator, né? Teatro no início dos anos 80. Muito por conta do Teatro Guaira. Então, eu fui assistir um espetáculo TCP, que provavelmente... Provavelmente não. A iluminação era do Beto Bruel. Era, Beto. Era o Zumbi. É mais fácil falar de paz. O Zumbi. O Zumbi é os 100 anos do Guaira. É, 84. 84. Sim, foi quando eu fui assistir, eu já fazia teatro. Você já estava lá há 15 anos quase. Não, mais de 10 anos. É, eu... É onde ele trocou aquela mesa antiga por uma mesa rouba. Sim, aquela mesa, tem uma mesa ali meio jurax. O Beto sabe a história do Guaira a partir das mesas de luz, né? Sim. Não, não. Tem umas histórias aqui muito interessantes de como chegou essa primeira mesa ali no Teatro Guaira através da Fernanda Montenegro. Aliás, é interessante ter essa história, né? Conta, conta. Eu sempre fiquei... Eu falei, como é que essa mesa chegou aqui? É uma mesa italiana, né? Sim. E daí, um dia o Gilberto Carbonar, que é do financeiro do Guaira, eu falei, Gilberto, como é que essa mesa chegou aqui? Ele achou o recibo de compra da mesa, que foi o marido da Fernanda Montenegro, o... Fernando Torres. Fernando Torres. O recibo é assinado pelo Fernando Torres. Que emoção. Daí eu falei, bom, como é que... Eu guardei esse recibo, daí quando eu fiz a... Eu trabalhei com a Fernanda Montenegro, eu levei o recibo e falei, Fernanda, vendendo o mês de luz agora? Que dificuldade vocês passaram. Não, e ela contou uma história maravilhosa. Em 63, eles montaram uma peça em São Paulo, vieram pra Curitiba, foi super bem a peça e tal, foram pra Porto Alegre, onde não foi bem. Eles tinham dívida em banco, que hoje em dia você tem projetos, você tem projetos. Antigamente você... Era só... Você se bancava, bancava ali. Propaganda no programa, né? E não foi bem a temporada, eles conseguiram chegar em Curitiba. Venderam a mesa de luz, pra conseguir pagar uma parte do banco e pra chegar até em São Paulo. E eu tenho um depoimento, eu peguei uma câmera, um dia, Fernanda conta essa história. Então, lá eu tenho um depoimento, eu conversando com ela, ela conta essa história. É muito legal isso, né? Existe até uma ideia, né? A gente tem lá no Guaíra, no Museu do Guaíra, de você chegar lá, apertar um botão e aparecer a Fernanda contando essa história. Nossa, que emoção, né? Essa é uma ideia que tá aí, tá na nossa... Estamos construindo e construindo isso. Exatamente. Como que é essa ideia mais... Vai ter um museu? É, a gente, dentro dessa reestruturação, desse projeto que nós estamos fazendo lá dentro do teatro, né? A ideia de fazer aí uma... Uma... Aí uma construção novamente, dar uma... Investir nessa área de bastidores, também nessa questão da visitação do teatro, né? Um investimento que o governo aí tá pretendendo, né? Fazendo o Teatro Guaíra nessa comemoração. E eu acho que... É muito importante falar que o teatro sempre teve essa linha, sempre teve em pé. Exato. O Guaíra tem essa marca e isso é muito bacana, entendeu? Independente de... Das pessoas. Eu acho que as pessoas que vão lá dentro criam um carinho muito grande, muito por conta também dessa coisa da classe artística, também ter aquilo, né? Ter essa referência do Guaíra e cobrarem muito também de quem tá ali. Olha, gente, vocês têm que manter isso, têm que estar ativo. E também, por ser uma referência na questão técnica, ser uma referência de produção, né? Teatro Guaíra não é só um espaço onde você aluga, onde você tem as produções que vêm fora. Não é casa de espetáculo apenas. Não é apenas isso. Ele é mais, né? Ele é um espaço produtor, né? Ele é um espaço onde você... Muitas pessoas se formam ali dentro, né? Eu sempre falo que aquilo ali é uma universidade pra gente. Todo dia você tá aprendendo alguma coisa nova. E olha que eu tô lá quase 40 anos, né? Tô 39 anos lá dentro. Sempre tô aprendendo, sempre tem uma coisa, porque ele é... Ele é... Ele instiga a gente a isso por conta das produções que tem lá dentro. Então, a gente vai resgatar tudo isso. A ideia é fazer agora esse investimento. Na verdade, atualizar sempre. Essa é a ideia. Como é uma marca, como é uma referência pra nós? Então, ele sempre tem que estar no topo disso, né? Sempre tem que estar muito bem atualizado. E aí, a gente reúne aí um grupo bastante interessante, sempre com técnicos, obviamente, que trabalham na área, pra gente sempre estar com equipamento atualizado, com o Teatro Guaíra, sempre estar aí com essa... com esse nome lá em cima que é o que a gente quer, né? Essa referência no Brasil que ele tem que ser e ele é. E aí, obviamente, com o passar do tempo, né? Você vai aí precisando reciclar as coisas lá dentro. Enfim, estamos nesse momento e vai ser muito bacana. Acho que, além da gente... Acho que daqui a pouquinho a gente pode até falar mais dos corpos artísticos do teatro, inclusive, nesse papel, né? Muitos de formação, escola, teatro. Mas eu queria até aproveitar pro Beto falar um pouquinho mais dessa vivência dele. A gente citou aqui, né? Fernanda Montenegro, Fernando Torres. E a Fernanda Torres, a filha da Fernanda Montenegro, foi aplaudida por 10 minutos, né? Em Veneza. Em Veneza, agora, no festival, com o filme do Walter Salles. Ainda estou aqui. Você lembra, assim, tem alguns momentos que você colocaria no museu da sua história, Beto Bruel? Assim, momentos marcantes que te emocionaram no teatro que você consegue separar dessas 100 vezes que você atuou ali no Teatro Guairinho? Eu acho, assim, tem peças lá de fora, né? Que tem uma coisa. E tem, do Guairinho, principalmente, a cena final do Spirit, do Edson Bueno, que foi um dos maiores sucessos que nós fizemos em 1989. Tinha uma cena no final que destruía o prédio. É uma cena, sabe, marcante. As bruxas além, a subida do Mário no final. Então, tem várias cenas, né, que você carrega, que você está sempre lembrando dessas cenas. Mas dentro disso que o Cléber estava falando, da estrutura do Guairinho, tem o lado artístico, né? Se você pegar, hoje em dia, o teatro curitibano é reconhecido no Brasil inteiro. Onde se chega no Brasil, o teatro curitibano é uma referência. Eu sempre brinco, né, que tem o jeito carioca de interpretar, o paulista de interpretar, e tem o curitibano que faz certo. Nem um pouco bairrista, nem um pouco. É que o carioca é assim, o paulista é três quartos, e nós fazemos direito. Mas isso tem a ver muito com o teatro Guaira. Se você pegar ali, em 1957, quando o Guaira fez o Teatro Experimental, que era o... O mini, o mini auditório. Ah, o Glauco Flores. O Glauco Flores, o Sabrito e o Ari Fontoura. O Dalton Trevisan fazia parte desse grupo, ele quase dirigiu uma peça no Guaira. Ele quase... Nossa, ia sair de casa para dirigir uma peça. Mas eu fui diretor do Guaira, o Dalton Trevisan. É muito interessante essa história do Dalton nos anos 50 com o teatro. Mas então, esse Teatro Experimental foi o primeiro, o início da modificar, o nosso teatro nos anos 60 ali era muito... Nos anos 50, ainda, sabe, era um teatrão, né? Quando o Guaira inaugurou esse Teatro Experimental, nos anos 60, o Guaira montou o TCP com o Cláudio Corrê Castro, que chegou de Paris aqui cheio de ideias, né? Foi fundamental a década de 60 para essa implementação, o lado artístico nosso. Mas tinha uma grande estrutura, mas como é que faz teatro? Então, o Guaira veio trazendo... Se você pegar dos anos 70 para cá, dos anos 80, 90, assim, o Guaira sempre montando peças pelo TCP, trazendo o diretor de fora, que eu sempre digo, nós precisamos de ser oxigênio. Hoje em dia não precisamos mais, porque agora nós estamos indo lá. Felipe Riche, o Márcio Abreu, né? Mudou, inverteu, né? Mas o Guaira, durante muito tempo, ele, sabe, trouxe essas pessoas para ensinar a nós a fazer teatro. O Dado de Marguerra foi fundamental em 1984 quando ele veio com a Colônia de Sicília. Então, eu acho que o Guaira, além de ter toda essa estrutura, ele tem esse lado também de proporcionar esse aprendizado nosso. E essa carpintaria, né? Essa carpintaria teatral, esse acesso, essa comunicação, fez com que a gente tivesse, saísse aí desse time todo. muita gente talentosa, né? Sim. Claro, o Beto está aí, a gente tem falado muito sobre o que a gente vê lá fora, né? Quando a gente vai ver espetáculos, como que a gente está aqui dentro? A gente, claro, tem, às vezes, muitas dificuldades com os equipamentos, ainda a gente tem, né? Está atualizando muita coisa, mas a maneira da entrega, a entrega com que o artista daqui, né? Com que o artista, barra técnico, muitas vezes, né? Está ali, é muito interessante esse trabalho. Eu acompanho muito isso, porque eu sempre tive ali, sou chão de fábrica ali dentro, né? Na área técnica, e também sou um iluminador, faço muita luz, cenografia, e tenho muito essa coisa desse olhar, dessa entrega, que tem e tem muito a ver com o Teatro Guaíra, né? A gente fazer parte, até, você estava comentando, toda essa parte que está em torno do espetáculo, que participa do espetáculo, ele está participando da dramaturgia do espetáculo, junto com ela, né? Então, isso é uma escola que vem ali do Teatro Guaíra para fora, ali para as outras, né? Produções que a gente faz. Então, o Guaíra é muito marcante nesse sentido, inclusive, né? Só completando aquela coisa do 1984, o zumbi, esse iluminador, ali eu tive certeza que eu queria estar ali dentro. Eu quero estar aí, porque, nossa, é isso que me alimenta, dessa forma que eu, não sei exatamente, né? O que eu ia fazer, mas eu quero estar aí dentro. Então, o Guaíra faz parte da vida dele, né? Dentro disso, só para ver, hoje, o Vitor Sabag, que é um iluminador, está voltando de Fortaleza, o Wagner vai estrear o Luzco Fusco essa semana no Sesc da Paulista, pessoal aqui de Cústima, o Avelu, ela vai fazer uma temporada em São Paulo, agora, em novembro, vai fazer no Rio. Então, hoje em dia, o Teatro Paranaense, o Felipe Rich, que é nosso aqui, nós vamos estrear uma peça em fevereiro no Sesc da Paulista, o Márcio Abreu está no Sesc da Paulista, então, realmente, hoje em dia, nós tomamos conta do Brasil. E outros tantos, Prêmio Shell, outros tantos trabalhando, né, fora aqui. A Nena Inoue, aliás, a Nena Inoue está lá em Veneza, ela está com filme em Veneza, a Nena aqui de Curitiba. Ou seja, e o Guaíra é grande e responsável por isso, com certeza, se não existisse essa estrutura do Guaíra, não sei até que ponto teria esse desdobramento artístico nosso. Eu até queria entender o que o Guaíra significa no cenário nacional, vocês deram uma aula aqui exatamente sobre isso. E que a gente pensa assim, ah, é um teatro, uma estrutura que é referência, mas é uma referência artística mesmo e técnica que está sendo exportada. Com certeza, não, isso é... Assim, quando você, nossa, é bem interessante isso que você está falando, porque quando você tem uma estrutura do tamanho do Guaíra, e eu estou falando de estrutura técnica de um palco italiano, né, que é a Caixa Preta, e aí você tem, dentro dessa estrutura, uma palavrinha que mexe muito com a gente, que a gente vai montar, é o urdimento, né, quando você tem uma Caixa Cênica que ela é generosa, com coxias onde você pode circular, aí você tem um mundo, um universo para você trabalhar em cima. Ora, como que eles foram, como o Guaíra foi alimentando os artistas? Foi trazendo, fazendo essa coisa num primeiro momento, trazendo pessoas de fora, pessoas que tinham esse conhecimento dessa carpintaria e foi aprimorando isso dentro da nossa realidade, foi trazendo para cá, então criou essa maneira de se fazer. Eu tenho absoluta certeza que eu acho que hoje, em termos de iluminação cênica, eu acho que aqui nós estamos muito bem servidos. Claro, a gente fala de artistas, atores, atrizes, fantásticos, mas esse ponto da parte técnica, ele ajudou, impulsionou muito a gente a ser, estar nesse nível. O Guaíra, eu acho que é o grande, onde fomentou tudo isso. Só explicando uma coisa, o que é o urdimento? Exato, exato. Você olha o Guaíra por fora, por que tem que ter aquele, por que tem aquele negócio tão alto lá? Aquela cúpula. É o urdimento. O que é o urdimento? Dentro da boca de cena, onde fecha a cortina e abre a cortina, tem o palco ali que você visualmente, você olha assim, não, são as paredes, o teto, as paredes laterais, normalmente pretas, uma caixa preta, ou com a cenografia, que a gente chama rompimentos cenográficos. Aí, de repente, a luz cai, a luz abaixa, faz um blackout, alguma coisa, de repente tem outra cenografia no mesmo lugar. Ué, como que isso acontece? Da onde que vem isso? Da onde que vem. E essa cenografia é média, uns 12 metros? É, de altura, gigantesca, assim, ela não é humanizada, ela é fora da água. E aí, de repente, essa outra cenografia, da onde vem? Ela é operacionalizada por uma equipe de cenotécnicos que sobem, elevam todo esse equipamento para aquela grande cúpula redonda que tem, ali no caso do Guairão, e esconde lá em cima. Então, às vezes, é duas vezes o tamanho do visual de quem está na plateia. E se você olhar o Guairinha também, né? O Guairinha também tem... Parece pequenininho. Ele tem o dobro do palco para cima para subir. Tem o dobro para fazer essa movimentação e para criar essa atmosfera cênica que faz essa ilusão, né? Vários planos ali. Vários planos. É isso que ele falou é muito interessante também. Hoje em dia, de técnico, de iluminação, você veja, nós temos o mini auditório, que eu vou lá testar a luz, quer dizer, eu não posso pôr o equipamento muito forte, senão vai queimar o cabelo. Porque ele não tem o dimento. Não, não. O mini é uma sala quase... É um estúdio. É um estúdio e tal. Daí eu posso ter o Guairinha para... Isso que eu digo, o que me oferece de ângulo e de estudo. E daí eu tenho o Guairão. Então, é engraçado, eu tenho três tipos de ângulo e de distância de luz para poder exercitar. Nós temos um grupo chamado G20, que são 20 iluminadores de Curitiba, iluminadoras. É muito interessante isso. Nós temos um time, que nem você falou, nós temos um time de iluminação hoje em dia em Curitiba, que é respeitável. E treinado no Guaira. Treinado no Guaira. Treinado. E daí, dali saem ideias novas. E eu acho que daí, tudo isso está ampliando em outros espaços, essa ideia, né? A maneira de trabalhar. E aí a gente acaba, todo mundo se comunica muito. Eu acho que isso é importante também. E o que eu sinto é que todos protegem muito o teatro. Tem uma coisa... dos artistas, obviamente, tem a cobrança natural, dos técnicos que trabalham ali dentro, mas a comunidade, né? Sim. As pessoas que estão ali, as pessoas que vão, que frequentam o Teatro Guaíra, você mesmo, estava lá, você não sai lá de dentro. Mas assim, eu estou dizendo, o público, o Teatro Guaíra, todo mundo abraça muito lá e é muito importante isso, né? A comunidade está ligada, está linkada com o nosso teatro. Eu tenho momentos assim... Eu acho que é o meu lugar preferido da vida, assim. É, e eu tenho momentos de plateia, obviamente, né? Eu assisti lá grandes músicos, assim, paixões como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Nossa senhora! Assisti peças... Doces Bárbaros. Agora que... Ah, essa eu não ouvi. Infelizmente. O primeiro show da Bethânia em Curitiba foi no Guairinha, tinha gente agarrada nas Varas de Luzes. Doces Bárbaros do 70. E eu tenho uma história de bastidor do Teatro Guaíra, porque eu tenho um querido amigo, o Marlos Soares, que é músico, grande compositor, e num show do Lenine, ele foi convidado pra abrir o show do Lenine. Só que ele é professor e ele não podia chegar pra fazer a passagem de som. Ele me liga e fala, Beto, você pode ir lá passar o som? Ou pra mim no Guaíra? Eu falei, mas é agora. Tô indo. Vou perder essa oportunidade, imagina. Aí eu vou pro Teatro Guaíra, passo o som naquele palco, vou pro Camarim ali atrás, daqui a pouco o Lenine chega. E aí eu vivi um pouco daquele momento de estar ali com esses artistas e eu tive essa experiência. Esse é o dia a dia do Beto e do Cleverson, né? Aliás, se você pegar, se você assiste e ensaia, você fica, não sei o quê, eu acho que nessa minha vida, eu tenho 53 anos de teatro, com certeza uns 25 passei dentro de teatro. Porque você entra no teatro, você fica 12, 13 horas, 14, sabe? É um maluco. O Cleverson me contaram que ele tira férias e ele fica no Guaíra ainda. Não, mas o Lenino... É um Lenino... Assim, um final de semana que eu fico, que eu não tô, que eu não fico ali no teatro, às vezes por alguma coincidência e tal, eu fico meio assim, nossa, alguma coisa... Tá errada. Não tá... Enfim, porque o hábito é muito grande, tá ali, né? A gente vive em bastidores, a gente vive muito tempo ali dentro e você cria uma afinidade, acaba virando uma grande família ali dentro, né? Você tem... E você conversa com as pessoas, todo mundo ama estar lá, quem trabalha lá, todo mundo ama, costureira. Falei com a Rose que é costureira, ela fala, ah, eu não queria ser costureira, minha mãe era costureira, mas eu não queria. Mas quando eu entrei aqui, eu só queria continuar, sabe? Todo mundo, realmente. Realmente é isso mesmo. Mas vou aproveitar pra dar um dado histórico aqui. Por favor, como é que surgiu a ideia de construir o Guaíra? O Guaíra Antigo? Sim. Cinco amigos, eu sempre imagino, quando a gente vai no bar e começa a tomar cerveja, a gente ou monta uma peça ou quer fazer um teatro numa garagem, né? Você faz um... Nós jornalistas queremos fazer um podcast, queremos fazer uma revista. Mas olha que interessante. Em 1871, Agostinho de Leão, doutor Pedrosa, José... João José Pedrosa, doutor Pedrosa, Joaquim António Gonçalves de Menezes, Benedito Carrão, Belarmino Bittencourt, Joaquim Teixeira Ramos. Em 1871, resolveram fazer um teatro. O governo deu um dinheiro e eles foram para um dinheiro. Durante nove anos, até 1880, não conseguiram fazer o teatro. E daí, entregaram pro governo. Devolveram. Essa era a Sociedade Teatral para Curitibana. É, para Curitibana. Então, eles... Então, não dá, não vamos conseguir, o governo dá aqui. Em 1871, e daí, em três anos, terminou. E essa primeira, o primeiro Guaíra, era muito ruim, né? Ela tinha distância, tinha muito camarote, era complicado. Era Lampião, né? A gente estava falando que o Guaíra é praticamente uma fábrica, estava falando de como é a caixa de cena, como é atrás. E teve uma ópera que foi muito marcante, foi um espetáculo muito marcante, que foi a Aida, que tinha um camelo, um cavalo e um elefante no palco. E depois, esse elefante ainda aprontou a dela, né? Foi conta dessa. Essa ópera, a ópera Aida, direção do Maurice Vanot, na época, em 1992. E eu, né, por acaso, estava trabalhando nesse espetáculo, estava trabalhando nos bastidores, enfim. e a Mila, como era conhecida, a Elefanta, 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 elefão, acho que é outra coisa, a Iá, é outra coisa. Ela virou uma celebridade na cidade, né? Ela, na época, podia usar animais em cena e tal, enfim. E ela era muito, ela era muito querida, né? E ela tinha uma proximidade muito grande com os técnicos, porque tem também uma história ali dentro, rapidamente, dos técnicos falando, assim, tem muitos técnicos que vieram do circo, né? Tem uma turma ali dentro do teatro de técnicos velhos do circo. E eles tiveram uma coisa de voltar e uma relação bacana com a Mila. E ela era um sucesso no espetáculo, né? Ela entrava em cena, fazia referência, fazia aquela reverência para o público, e então era muito linda a participação dela, foi uma grande ópera. E aí uma situação que daí ficava na frente do teatro, ali com aquela corrente, não, não pode ficar, enfim. Foi criando um ali, ficou meio complicado de estar ela ali na frente e resolveram colocar no circo militar. Enfim. Aí levaram no circo militar, ficou lá um dia, no outro dia, na noite passou, no outro dia chegou, ai, pelo amor de Deus, deu um problema lá no circo militar que ela sentou em cima de um Fiat. Acabou com um Fiat lá no circo militar, e foi um, foi uma, foi assim, foi o assunto do, né, e aí promoveu, na verdade, acabou promovendo cada vez mais espetáculos. E o Puti, eu também tive a oportunidade de conhecer o Puti Lazarotto, e ele, e ele reproduziu essa, esse, esse, né, essa história, esse, né, essa parte da história, numa cortina dentro do teatro, que é a cortina corta-fogo do Guairinha. Então, ele conta um pouco ali no Guairinha, nessa cortina corta-fogo, que fica pra proteger, né, o espaço ali, na frente da cortina onde abre, caso aconteça alguma coisa, essa cortina desce, e ele, nesse painel que desce do tamanho da boca de cena, né, que é o tamanho de passa a cortina, ali, fecha, ele reproduziu a história da Mila, ali, sentando em cima de um Fusca. Ah, não era um Fusca? É, então, então, essa coisa, eu, eu, eu sempre achei que era, eu sempre tava ali, achava que era um Fiat, tinha um Fiat 147, mas ele reproduziu um Fusca, até comentei na época, eu acho, eu acho, seu Puti, que era um Fiat, é pela arte, é pela arte, o Fusca combina com um elefante pelo formato, enfim, mas era, foi antológico essa história, essa ópera marcou muito, né, essa fase do Teatro Guaíra, que também teve grandes produções do TCP, do Teatro Comédia do Paraná, entre elas, essa que o Beto falou em 89, New York, pro Eisner ali, o Spirit, depois Bruxas de Salenda, e tivemos essa ópera Aida, tivemos Viúva Alegre, Tosca, era uma fase onde a gente... Barbeiro de Sevilha, Barbeiro de Sevilha, que ele, era musical mesmo? Não, era ópera, E a ideia do cenário era muito simples, né? Muito simples. Era uma escada, praticamente, e uma, sabe? E funcionava muito bem. E aí, a iluminação que trabalha nessa, né? Até que o cenário ajudava muito, era uma coisa simples, não tinha, foi direção do Marcelo Marqueoro. Marcelo Marqueoro. Então, isso, nossa. Falar em iluminação, muitas mudanças, né, Beto, ao longo desses anos, assim, lá de quando você começou para hoje, as técnicas, como é que você enxerga esse... Eu acho que a grande mudança da luz, mesmo, são nas mesas, né? Que antes era, eu cheguei a trabalhar, o Guaira tinha, para a viagem do Guaira, é um sistema de dimmer, né? Só que é uma barrica que se põe água, tempera com sal e é onde se cria um dimmer. Nossa! Então, o Guaira tinha uma mesa de viagem, eu trabalhei no antigo teatro de bolso, em 73, 74, dois anos com uma barrica, que todas as semanas você tem que mudar a água, temperar a água, tal, tal. Literalmente temperar a água? Se você não pôr sal, ela não dá o... Quanto mais sal, mais vai demorando para a luz acender e apagar. Então, você vai pondo o sal e vai temperando a água. Químico, iluminador é químico. então, imagina, daí tem um ferro que vai descendo, quando encosta lá, está 100% a luz e tal, mas então, as mesas tiveram uma grande evolução, mas o tipo de refletor, que nem a gente trabalhava com o PC, que é o plano convexo, com o Fresnel, com a lâmpada par, evoluiu para o LED, isso aí, basicamente, a gente, engraçado, usa pouco equipamento, em show se usa mais, mas em teatro, se usa 6, 7 tipos de equipamento só, de luz. E isso aí, o LED está chegando lá, o LED não venceu ainda, mas está chegando lá, está muito, sabe? Tem uma economia de luz, quase todos, você fazia peça com 300 refletores de mil watts, que imagina, é um bairro, hoje em dia, o LED consome 50, 60, então, não aquece tanto, então, é uma grande evolução, mas, basicamente, é o PC, o Fresnel, a lâmpada par, que a gente usa nas peças, então, as mesas, hoje em dia, as mesas são super, computadores, que você pluga, você vai ver, a Virginia, o Igor, que é o meu assistente, que opera a luz, viajaram o Brasil inteiro já, ele chega com pendrive, né? Ele chega, pluga na mesa do Guaira, a luz está ali, né? Você está desenhadinha. A mesa Strande, que foi para o Guairão, que ficou muitos anos, é uma mesa inglesa, né, Beto? A Strande, é uma mesa inglesa, que eu operei também lá, assim, ela tinha seis programações, seis, seis efeitos, seis efeitos, hoje você faz isso, você tinha seis cenas, seis cenas, aí você tinha uma bancada do lado, onde você apertava alguns cilindros, e fazia, então você tinha que operar o espetáculo, no mínimo, e aí atrás, numa bancada atrás, tinha uma coisa chamada PAB-X, que é onde você plugava, tipo as telefonistas, então ficava uma pessoa só plugando e desplugando, durante, e ficava um número tal, número 42, que é onde você plugava o refletor, que acendia no palco, então era uma cena à parte, era um espetáculo à parte, se você estivesse ali filmando aquilo... É, você praticamente não assistia a peça, você ficava com o roteiro, sabe, era um... Você não assistia, alguém ficava dizendo, agora vai, você vai, vai, então... Inclusive o Goiânia tem duas subestações, né, de energia, pra dar conta disso tudo? Ela tem uma geral, claro, isso, subestações, subestações, subestações mesmo, são geradores, mas se você chegar no LED, isso... Já não vai ter necessidade, ela vai mudar... Não, ela ajuda porque ela deixa, eu acho que é muito interessante, porque ela fica independente, você não corre riscos da energia comum, ela vem direto, vem numa tomada direto ali, mas ela com essa questão do LED, ela diminuiu muito essa subestação, é um lugar ali, no Teatro Goiira, que ele é poucos, assim, uma coisa assim, sabe, caveirinha e tal, ali você não entra mesmo, tem uma coisa ali, e é isso mesmo, é super violento o negócio ali dentro, né, isso é... A gente já tá chegando próximo do final, mas eu queria saber, já que estamos, né, encerrando, qual que é o futuro do Goiira, a gente falou que vai, provavelmente, vir um museu, mas ele tá se abrindo cada vez mais pra comunidade, é isso? É, eu tenho certeza disso, o Goiira, ele tem os corpos artísticos, né, é importante a gente sempre falar que tem lá a Orquestra Sinfônica do Paraná, que ano que vem vai fazer, aí, né, vai fazer, são 40 anos, né, 85, desculpe, vai fazer 40 anos, nós temos o Balé-Teatro Goiira, que também aí tá completando seus 50, 60, 58, acho, é, 58 anos, a escola de dança, que vai partir, aí, por seus 60 anos, então, é, e ele tá, são quatro corpos artísticos fixos dentro da casa, né, além das produções que o Teatro Goiira tem, com o Teatro Comédio do Paraná, o Festival de Bonecos, então, isso é muito importante, sempre a gente fala, sempre tá isso na pauta, porque ele é um centro produtor, e é isso que nos enriquece muito, né, e, e o teatro tá fazendo uma coisa interessante, nos últimos tempos, que é, é você sair pra além, de você ficar, simplesmente, ali dentro desse espaço, né, é usar essa marca muito importante, que é o Teatro Goiira, de excelência, e levar as nossas produções pra comunidade, no Paraná todo, pro Brasil, né, aí a gente teve esse, recentemente na Dinamarca, o balé, veio da Dinamarca, voltou e tá circulando pelo Paraná, aí Cascavel, assim, Chateaubriand, retornando, e aí temos a Companhia Master, que é a Companhia G2, que ela é, é, muito importante, é, a única companhia aí, Master ainda, em atividade, no Brasil, e é uma referência aí, inclusive a gente teve agora no Uruguai, e eles perguntam muito como é que funciona essa Companhia Master de Dança, então ela acaba sendo uma referência também pra gente, então o futuro é isso, a escola de dança, fazendo um projeto que é muito interessante, que é, é, nos pátios e parques da, da, dos colégios e das cidades, com projetos onde você vai, até, é, é, a escola, pra você fomentar e formar público, e a Orquestra Sinfônica, e junto com o Balé Guaíra, fazendo essa circulação pra outros, e levando o que nós temos de, né, de bom e de melhor, e de excelência ali dentro, eu acho que o futuro é isso, é cada vez mais você, é, fazendo esse tipo de evento, e também, usando aí, a tecnologia, né, que hoje tá muito presente aí na nossa vida, de todos, aí a pandemia, e ela trouxe isso, né, pra gente, trouxe esse recurso, num primeiro momento, meio amachado, a gente aprendeu a fazer, mas a gente foi se adaptando, foi se enreventando, e hoje é uma ferramenta importantíssima, né, na, na divulgação, é, aí, na, na construção de trabalhos, pra esse tipo de, de, né, de, de movimento, né, nesse tipo de comunicação, é isso. É isso, obrigado, papo muito bom, né, Beto, Daria uns três podcasts ou mais. É, e lembrando sempre que o, em especial o balé e a orquestra, põe ingresso pra vender, baratíssimo também. Dá nem tempo. Sabe que é um problema bom, né, de resolver. Exato. Mas é um problema, é assim, a gente tem aí, bastante, e, e é um, e é uma coisa interessante, né, porque qualquer produção do Teatro Guaíra, e olha, né, Beto, tá aí, é você que tá junto com a gente direto, e vocês acompanham lá, toda produção, você paga um ingresso de 20 reais, a inteira, e meia, dez. Qualquer produção que você for lá dentro. Então, é uma forma que aí, eu acho que, né, o setor público, né, o governo fez, pra você fomentar mesmo, e ter o Teatro Guaíra, é um espaço da comunidade, e tem que se abraçar pela comunidade, e as pessoas têm que frequentar, e é muito importante as pessoas estarem lá dentro. Não, e é muito interessante isso que você falou também, dos corpos, né, sair do Guaíra, circular, que realmente você levar um, um corpo de baile do Guaíra, pro interior, com esse nível de qualidade da orquestra, sabe, isso foi, e isso promoveu também, Berto, importante a gente falar sobre isso, porque isso também fez com que, os espaços de outros municípios, do Paraná e fora, principalmente no Paraná, olha, nós precisamos ter alguma coisa, nesse nível, e isso potencializou as estruturas, tem muitos teatros hoje no Paraná, né, que tem uma estrutura técnica, é bastante interessante, e é bem importante também isso que você fala, porque o Teatro Guaíra acabou dando essa... E onde não tem, eles estão pensando em reformar, exatamente, o pessoal está vindo, não estão querendo passar vergonha, que de repente não dá pra apresentar lá, então é muito legal essa política. A gente tem feito muito esse contato, né, de assessoria nos espaços, isso é muito importante, né, inclusive temos agora pessoas, e se especializando nessa área aqui no Paraná, que também é bem importante, né. É isso então, gente, infelizmente a gente tem que encerrar essa conversa no Notícia Boa Paraná, mas fica de olho aqui no nosso podcast, sempre tem mais histórias, e fique de olho também na programação do Teatro Guaíra, desses 140 anos, está planejando realmente uma ótima programação para todo mundo. É isso, tchau, Beto. Valeu, pessoal, foi demais. Foi ótimo mesmo, muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti